E hoje aconteceu a reapresentação do Atlético. A vitória diante do esporte não tirou o Atlético da lanterna, mas manteve aquela pequena chama de esperança ardendo para o dragão. Pelo menos é nisso que os jogadores ainda acreditam. O Atlético tem toda a condição do mundo de se eventual a gente cair e subir no próximo ano. Então a gente vai pensar em tentar deixar esse clube. Quando tiver 0,5% de chance a gente vai continuar lutando para deixar esse clube onde não deve sair jamais. Os torcedores chegaram a pedir a saída de Diego Rosa em julho. Agora com mais oportunidades, depois do afastamento de Walter, o atacante já marcou três gols em dois jogos. E diz se quer ou não continuar no Atlético para o ano que vem. Se tiver mesmo o real interesse a gente vai sentar e conversar. Eu também gosto muito daqui, gostei muito da estrutura que aqui tem. A cidade é muito boa, pretendo ficar, mas aí temos que conversar certinho para as duas partes entrar em acordo e ser bem para os dois lados.